Muito bem galera, acabou o jogo Palmeiras e Fluminense, sou palmeirense, sou sócio do interior já há dois anos, sou palmeirense desde quando me conheço por gente, desde 1977 que eu me conheço por gente, e eu nunca me vi que não palmeirense, e vou fazer um desabafo agora em nome da torcida, eu falo, eu acho que eu falo em nome da torcida do Palmeiras, Mano Menezes, você deve ser um bom técnico, eu nunca te achei um bom técnico, mas tu deve ter as suas qualidades, que muitos falam que você é um bom técnico, é um dos grandes do futebol brasileiro, eu confesso para o senhor que eu não acho, mas eu tenho um convite a fazer para você, sai do Palmeiras, ninguém te quer aí, você parece ser uma pessoa que tem vergonha na cara, você deve ter honra, você é rico, você não precisa do que o Palmeiras está te pagando, pede para sair, o Matos não vai pedir para você sair, porque ele está no esquema com você, o Gagliotti é um banana, é um frangote, é uma vergonha como presidente, não tem honra para te mandar embora, porque ele é um bosta, esse Gagliotti, está destruindo o que fez Paulo Nobre, o melhor presidente da história do Palmeiras, que fez o Palmeiras ser essa potência, eu não estou falando de ser campeão ou de perder não, você é tão porcaria, Mano Menezes, que você tirou o menino de uma final de um campeonato para deixar ele no banco, entendeu, você, se você tiver vergonha na cara, se você tiver honra, você pede para sair, pede para sair cara, sai do Palmeiras, ninguém quer você aí, você é persona não grata, você tem que entender, sai do Palmeiras, deixa o Palmeiras, vai caçar seu rumo, vai ser feliz no outro clube, volta para o Corinthians, vai para o inferno, mas sai do Palmeiras cara, ninguém quer você aí, se toca Mano Menezes, se toca, sai fora, você nunca foi bem-vindo, você foi o primeiro técnico da história do Palmeiras, que teve uma campanha para você sequer ser contratado, e você não teve vergonha na cara, foi com uma cara lavada, de gente safada, lá com a camisa 9, como se você não fosse o recranteiro que você é, é nesse modelo que você está no Palmeiras, você foi o pior técnico da história do Cruzeiro, Cruzeiro vai ser rebaixado, você não pode nem ajudar o Cruzeiro nessa vitória de hoje, Cruzeiro vai ser rebaixado, muito provavelmente porque você é o culpado, e você recebeu como prêmio, treinar um dos melhores times do Brasil, sai do Palmeiras, tenha vergonha na cara e saia do Palmeiras, vai para qualquer lugar do mundo, você tem o direito de ser feliz, porque no Palmeiras você jamais será feliz, você é uma vergonha para o Palmeiras, você é uma vergonha para a história do Palmeiras, sou eu, Rudy Roger, de Sinop, Mato Grosso, e que esse vídeo possa chegar para o Mano Menezes, para quem sabe ele ter vergonha na cara, já que nós temos uma diretoria, que não tem know-how, que não ouve a torcida, que nunca quis você, que você tenha vergonha e peça para você, eu estou em um lugar que não me querem, e saia, tchau, um grande abraço, tchau Mano Menezes, vai embora, some do Palmeiras, nunca mais treine o Palmeiras, faz esse favor, para a história do Palmeiras, você nunca foi bem-vindo, desde o dia que você chegou até agora, saia, ontem já devia ter saído, tchau, se você tiver vergonha na cara, se você for meio grama de um homem, você sai, porque você sabe que ninguém te quer ir, tchau, sou eu, Rudy Roger, de Sinop, Mato Grosso, palmeirense, desabafando, pessimando o Menezes, para ver se ele tem vergonha na cara, porque eu jamais ficaria em uma casa em que ninguém me quer, só pelo salário não, isso não serve para mim, porque eu tenho honra, quem sabe ele vire, passe a ter honra a partir de agora, tchau Mano Menezes.